Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, Humbleverse, um Battle Royale grátis, cross-platform de luta, tá? Mano, o jogo é bem legal, tá bem divertido, é... Eu não... eu comecei a jogar um pouquinho aqui, quando eu vi a PrimaCip, eu olhei a gameplay e falei Nossa, que jogo terrível, né? Por que os caras tão lançando isso? Mas depois... aí eu vim jogar, né? Falei, ah, de graça mesmo, até enche só na testa, né? E cara, acontece que o jogo é bem divertido. Eu vou começar com uma partida aqui, explicar mais ou menos alguns conceitos do jogo que eu consegui explicar nessa partida. E depois, eu vou abrir os menus e mostrar as personalizações, porque, mano, dá pra você criar bastante personagem, tem bastante item, bastante coisa, né? Pra gastar dinheiro, né? Porque é jogo grátis, os caras sabem que tem que tacar cosmético. E aqui eles não pegaram leve, tem muito cosmético, tudo está à venda, então vocês vão ver. Um jogo é bem legal, mano, bem legal. Acabei de ganhar uma partida, acabei de ganhar minha primeira partida, com seis abates, mas é uma doideira. Bom, começa com esse canhão, que já é um negócio bem legal, todo mundo sai do mesmo lugar, você se arremessa na direção. O mapa é gigante, mas ele sempre nas partidas usa apenas um pedaço, né? Eu vou me jogar, deixa eu ver pra onde, mano. É, eu ainda não manjo muito bem do mapa, não, mas eu acho que... Normalmente os lugares que chamam mais atenção, normalmente... Ó, aqui tem bastante item, tá? Então vamos lá, como eu falei, ele é um Battle Royale, então vai todo mundo cair, né? Você tem que achar os seus itens, mas você começa, como ele é um jogo de luta, né? Você tem aí o básico que você precisa da luta, mas no resto você acha essas caixas. Essas caixas que tem alguns itens que você pode guardar pra outros momentos, né? E elas tem também alguns upgrades. Vocês podem ver na barrinha da direita inferior ali, ó, que você pode ir fazendo upgrades de força, de vida e de vigor, tá? São esses os upgrades que estão disponíveis aí no jogo. Então essa granadinha aqui é um upgrade de força, ó, vocês vão ver que eu vou ficar com umzinha mais de força ali. Então toda partida acaba sendo diferente. Além disso, você acha esses livros aqui. Esses livros, eles são ataques, né? Então o seu K e o E são habilidades especiais e você tem que ler esses livros, né? Deixa eu guardar essa coxa de frango, fazer mais um upgrade de vigor, por enquanto... De... é vigor, né? Não consegui ainda nenhum upgrade de vida. Agora eu consegui uma proteíninha aqui, um upgradezinho de vida. Eu já tenho um negocinho desse, então eu não vou levar outro. E vamos seguir avançando aqui pelo game, tá? Eu vou mostrar mais ou menos como funciona e depois eu vou ensinar porque tem um esquema de prior... Eu tô pegando as estrelinhas porque as estrelinhas são a ult. Então você pegar essas estrelinhas, é... Te deixa, né, no estado aí com ataque super forte, né? Que seria a sua ultimate. Mas também te dá um revive, né? Então você tem a opção ou de usar um super ataque... Ó, item roxo, isso é muito bom. Essa habilidade é bem boa. Eu acho que eu posso colocar lá no E aqui, vai ficar legal, beleza? E aqui eu tenho um Solavan com estrangulador. Esse aqui é legal porque ele é violento. Já vou explicar sobre as características e agora vamos começar a lutar já aqui. Porque o pau está comendo. O negócio é que é todo mundo com todo mundo. Até tem um modo duos. Mas você tem que saber fazer uso da sua descrição a princípio, né? É importante que a gente consiga surpreender nossos adversários aí. Porque tem bastante movimento, tem bastante coisa que acontece sem que você espere. Então, por exemplo, é bem legal você utilizar esse ataque aqui porque ele te faz pegar os caras bem despercebidos, né? Aí eu acertei agora um belo golpe nele. Deixa eu me acerte... Aí, vocês já iam saber que ele ia levantar. Bicudei. Chutão na boca. Hum, errei esse ataque que eu não podia ter errado, viu? Ele está tentando se curar ali que nem doido, né? E eu não podia deixar ele se curar, né? Isso é um problema para mim, na verdade. Ele esquivou, eu não vou... Não está fazendo muito sentido estender essa briga aqui para mim. Tomou uma tocada na cara. Eu vou dar uma forçadinha aqui e vou entrar nessa outra luta que eu não tenho nada a ver para ver se eu descolo uma skillzinha fácil aqui por enquanto. Esse golpe é bem forte. Eu vou tentar levar ele para dar uma lidinha aqui e jogar ele para o meu Q. Opa! Vou sair daqui porque eu não vou me enroscar. Vou saber que eu ia me enroscar, mano. Beleza, vamos lá. Nenhuma luta está me rendendo muita coisa aqui, não. Então, eu vou dar uma afastadinha. Consegui um boostzinho de vida. Mas, na verdade, eu quero comer um frango aqui. Esse ataque é bem bom, mas eu já tenho. Beleza, mano. E é isso. Você tem que ir com cautela. Você tem que ter bastante estratégia no game. Não adianta você meter o louco aqui, não. Ele me deu um poder de prioridade. Foi inteligente para caramba. Batei um pouquinho nele. Deve ter que dar uma recuadinha. Ele vem bem para cima. É um cara que joga bem agressivo. E ele está de ult, mano. Agora eu vou ter que tomar cuidado. Mas eu consegui. Ele provavelmente usou essa ult no desespero. Talvez ele me mate nessa ult. Só que eu vou levantar porque eu tinha ult também. Então, eu tenho a virada. Ele é bom porque ele ganhou uns pontos por ter me eliminado. Mas eu consegui escapar. Então, para mim, está valendo ainda. Então, vocês viram como é bom acumular aquelas estrelas. Essas estrelas você também ganha participando de lutas. Deixa eu mandar uma foguinha aqui. Eu vi que tem um cara aqui em cima. E se eu moscar muito lá embaixo, a chance desse cara entrar na briga como quem não quer nada. Olha essa bicuda que eu dei. Lutar no alto é sempre também um pouquinho perigoso. Porque você toma dano de queda. Então, olha. Peguei um embalão. Esse aqui vai ser um belo golpe se acertar. Aí, mandei um knockout aí. Finalizei o primeiro e ele não tinha ult. Então, ele não tem volta, esse boneco aí. Então, eliminamos mais um adversário. Cara, essa árvore é bem boa, mano. Essa árvore é bem boa e dá para fazer bastante uso dela, cara. E eu vou fazer mais uso dela, mano. Porque ela vai ficar bem forte, mano. Eu vou bem alto, ó. Vocês estão vendo que eu estou pegando bastante embalo. Eu sou praticamente um meteoro, né? Só que eu acho que agora eu fiz muito uso dela. O jogo deve dar uma nerfadinha para você não ficar apelando muito com ela, né? Eu estou apelandinho mesmo. Eu estou apelandinho mesmo porque eu quero ganhar. E é bem difícil chegar nela. Porque o pulo dela é meio impreciso, tá ligado? Tipo, ela não fica em uma posição muito fácil de conseguir subir, não. Mas eu vou... Ai, que raiva. Eu quero tentar fazer aquilo de novo, velho. Porque aquilo ali, mano, eu matei já um cara nessa aí. E eu percebi que os inimigos não enxergam. Porque eu fico muito alto, cara. Vambora, hein? Peraí, a gente está em 17 vivos ainda, né? Tem bastante briga para rolar. Ai, mano. Mas eu não estou acertando, não. Que raiva. Estou quase desistindo. A luta que estava aqui já acabou, já. Mas eu quero aqueles caras ali, ó. Agora vai, hein? Mais um knockout aí. 433. Fiz bastante uso disso aqui. Isso é bem legal do jogo. O mapa é bem bonito, bem interessante. E você tem muitos usos do mapa, né? Então, pô, isso é legal porque realmente a estratégia conta muito aí. Vamos para a próxima safe zone aqui. A luta final é sempre muito intensa, tá? Então tem que ir realmente bem preparado. Deixa eu tentar pegar umas estrelinhas aqui. Porque agora eu estou prestes a ficar lutado. Abusei aqui. Mas teria sido um bom ataque, como vocês podem perceber, mano. E é isso, mano. Você tem que ir sempre lutando com cautela, tá? Mas, mano, o jogo é muito gostosinho. Eu não sei explicar exatamente o porquê que ele é tão gostosinho de jogar assim. Eu não estava esperando, não. Honestamente, baixei ele, chat. Sem nenhuma expectativa, mano. Talvez até por isso que eu gostei, né? Expectativa é a mãe da merda, senhores. Vou dar um tirambaço nesse maluco. Já emendei mais um golpe nele. Vai tentar levantar me pegando, sabia. O cara levantou bem ali. Conseguiu uma boa reação. Hum, malandro. Hum, me deu um ataque indefensável. Me enroscou bem esse maluco aí agora. Hum. Nossa, eu estou numa situação bem terrível aqui, mano. Parte boa é que a gente volta para a minha árvore aqui, que eu já manjei mais ou menos, né? Eu estou com pouca energia, eu vou usar esse negócio aqui que vai me fazer ter bastante revigoração. Vou guardar esse negócio para uma emergência. Vou pegar um boostzinho de vida. Não consegui fazer uso. Tentando pegar alguma curinha aqui. E um boostzinho de força também vai ser interessante. Então vamos tomar. Vamos curar. A árvore ainda está em game, então eu vou tentar usar ela de novo. Espera aí que eu tenho mais coisas aqui. E vou levar mais um equipamento para depois. Mas os equipamentos aqui dão uma segurada, porque eles têm uma prioridade de ataque bem legal. Hum, o cara está me esperando, velho. Estou bem machucado, mano. Isso aí é um problema, porque daqui a pouco eu vou ficar bem sem reação, né? Almoço, deixa o pau comer. Opa! Hum, me puxou para fora da arena. Olha, belo ataque, hein, mano. As contagens aqui podem me matar, mas eu já percebi que ela é bem lentinha. Então o pessoal faz pouquíssimo uso disso aqui. A galera dá uma desesperada nessas horas aqui. Calma, eu vou guardar a minha ult, porque eu não estou vendo muito sentido em usar ela agora. Acho que eu vou cair, hein, guys. Acho que eu vou cair nessa aqui. É mil de dano, velho. Aquela é a suprema, né? Então é um... Hum, sabe o que eu estou vendo ali, mano? Nossa! Ah, mas não é uma das árvores que pula, velho. Tem uma galera jogando bem defensivo, como vocês podem ver. Eles ficam no cantinho só esperando. Só que quem mata, né? Quem faz eliminações também tem uma certa vantagem aí. Estamos em seis. Um, dois, três. Quando você ataca, né? O jogo até te ensina isso. Quando você ataca, você se coloca numa posição de vulnerabilidade, né? Então, você baixa a sua guarda e você abre para que os seus inimigos te ataquem. Mas atacar é sempre bom. Pegar abates é bom, porque você se cura, ganha poderes, pega os itens dos caras e tudo mais. Deu para chegar em sexto aí. Fui nocauteado por esse maluquinha aí. Mas, mano, eu preciso entender um pouco. O jogo é bem divertido, ele é bem gostosinho. Ele é aquele jogo Beto Royale para ficar jogando em live e grindando, né? A gente pode continuar observando a partida e ver como o pessoal vai jogar. Mas eu, particularmente, já vou para a próxima. Vou dar uma olhadinha no menu agora, porque é aquele basicão do jogo, né, mano? Então, acho que deu para mostrar mais ou menos. Agora, eu não falei tanto dos comandos. Eu até vou mostrar um pouquinho para vocês ali no modo treino. Mas antes, deixa eu mostrar um pouquinho da personalização, tá? Então, ainda não tem um passe de batalha. Tem a lojinha, né? Você pode me apoiar, inclusive, colocando um partífero ali. Mas eu achei tudo meio caro, assim. Eu comprei os negócios para montar uns bonequinhos, mas o basicão já é bem legal também. E você ganha algumas coisinhas conforme você vai upando de nível, tá? E aí tem o vestiário. No vestiário, você tem todos os equipamentos, né? Então, por exemplo, eu ganhei uns negocinhos ali. Você escolhe entre seis tipos de corpos diferentes, né? Então, cada corpo tem bastante aí personalidade. E você consegue adaptar os itens para todos os corpos, né? Então, por exemplo, vou usar aqui o capacetinho, como vocês estão vendo, né? E aí, se eu vou lá na parte de corpo, né? Eu consigo colocar o capacetinho em todos os... Ah, mas não foi. Por que que não foi? Peraí, por algum motivo não entrou. Agora entrou. Aí se eu for... Ué, não tá indo. Não sei por que ele não tá ficando o capacetinho. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Acho que eu tenho que clicar, talvez, em fantasia. E aí clicar no capacetinho. Acho que agora foi, hein? Ah, eu tenho que dar salvar. Beleza. Aí, agora eu coloco o corpo. E aí, ó. O mesmo capacetinho, ó. Ele se adapta a todos os corpos de personagens, né? Então, você tem bastante liberdade para criar o seu personagem. Além também de ter uma variedade legal de gestos e tudo mais, né? Então, em breve, provavelmente, vai ter dancinhas. Lembrando que o jogo é grátis, né? Mas tudo isso aqui, obviamente, que tem um custo, né? Então, eu peguei algumas coisinhas aí. Peguei, tipo, uma cabecinha de pombo aqui, que é legal também, ó. E aí você pode salvar os seus presets, né? Então, esse bonequinho que eu tava jogando tem esse preset, mas eu criei um presetzinho de um pombão de asa aí. Enfim, então você tem também algumas opçõezinhas de montagem do personagem, certo? Além disso, você vai ganhando esse nível aqui em cima, que nem vocês estão vendo, né? Então, em cima aqui da minha câmera tem o nível. Eu tô no Liga das Promessas e quanto mais você vai jogando, você vai ganhando fama e vai alcançando novos níveis. Eu vou inverter a câmera rapidinho para mostrar para vocês também os desafios, né? Então, tem desafios girários, eu preciso fazer um treinamento de bloqueio, alguns tipos de ataques, você vai ganhando essa fama para subir nessa espécie de nível da temporada, né? E você tem aqui o modo laboratório, exploração. Eu vou puxar uma exploraçãozinha agora para falar um pouquinho dos comandos para vocês, porque eu mostrei uma partida, eu mostrei personalização e agora eu vou mostrar como que os ataques funcionam, tá? A gente vai pegar aqui nesse modo, você tem como jogar para sair na porrada com a galera sem limite, né? Sem ser Battle Royale, sem valer nada. Ou você tem como colocar um modo pacífico com outros jogadores e ficar batendo em robôs, tá? Tem que fazer um lobbyzinho, o lobbyzinho fica com uma galera dentro jogando. Então, quando achar, eu volto. Beleza, achou a partida aí? Eu tô com o modo de combate... Tá ligado ou tá desligado? Tinha que tá desligado, mas eu acho que tá desligado. Enfim, então você tem aqui um mapinha, tá? E você deve ter visto essa tabelinha aqui na esquerda, que eu já vou explicar mais ou menos, mas isso aqui é a prioridade de ataques, tá? Deixa eu lembrar onde eu tô mais ou menos aqui nesse mapa, eu nunca me vejo, tá? Eu queria ir na parada de prioridade de ataque, que é o mais legal pra... Então, ó, vamos lá. Primeiro de movimentação básicas, né? Você tem aí sempre o botão de escalada, né? Você pode ficar aqui dando a escalada e apertando espaço, você tem como acelerar o seu movimento de escalada. Esse aqui é o salto normal, vocês podem ver que ele não usa vigor, mas quando você quer pular mais rápido, você dá um shiftzinho e pula, ó. Ele dá um pulão, certo? Enquanto isso, eu tô indo aqui pra parte de prioridade. Eles te ensinam algumas pequenas técnicas aqui no jogo, tipo o fato de que você pode ampliar o seu salto com a sua esquiva, tá vendo, ó? A esquiva fica no control. Inclusive, essa esquiva, você pode dar ela pra qualquer direção, né? Ou parado, ele vai dar um rolamento pra trás também. A esquiva mais rápida é a esquiva parada, e a que você usa melhor pra counterar os caras, pra você já entrar num ataque na sequência, certo? Eu tô entrando aqui na parte de prioridade de ataque, porque aqui vai ter um spotzinho, se eu tiver, e tem uns videozinhos pra demonstrar algumas coisas pra vocês. Mas se você quiser aprender, né, você vem aqui nesse modo, você explora ele, e você vem nessas TVzinhas aqui, ó, que ele explica algumas coisas, né? Então, por exemplo, aí ele tá explicando o caso de colisão, né? Deixa eu ver se algum dos robôs aqui me ataca, ó. Enfim, beleza. Esse robô aqui, se eu quiser, deixa eu ver qual ataque que ele me dá. Deixa eu fazer o teste. É, ele me dá o ataque mais básico, tá? Por básico, qual ataque que você vai ter? O botão de... Depende da plataforma que você joga, Xbox, Playstation, ou seja, mas tem o ataque básico, né? Que é esse aqui. O ataque básico que emenda em combo, né? Então ele faz isso aqui. E ele termina com uma marretada pra frente, certo? E aí você arremessa o cara pra frente. Você, além disso, você tem o ataque violento. Se não me engano, é esse aqui. Isso. Esse aqui parece que é o ataque violento, pelo que eu vi aqui. É isso mesmo. E aí o ataque violento, se você dá um apertãozinho, ele dá um ataque desse, né? Ele é um ataque considerado violento. E se você segura ele, você pode dar um outro ataque. Qual que é a vantagem do ataque violento? Ele é indefensável, tá? Ele é indefensável. Ou seja, se você empatar no combate com o cara, se o cara estiver bloqueando, você bate, você pega o maluco assim, deixa eu ver. É isso mesmo. Agora, esse mano aqui, ó. Vou dar um ataque básico nele pra vocês verem. Vou tentar dar o tempo. A gente deu uma colisão, tá vendo? Isso aqui é porque eu e ele estamos usando o mesmo ataque, né? Eu estou dando esse ataque e o robô está dando o mesmo ataque, tá vendo? Então, isso aqui é a colisão, né? Então, se duas pessoas dão essa colisão, você ganha um boost de estrela, vocês podem ver ali embaixo. Porém, por outro lado, você não bateu no cara, você fica desarmado e tudo mais, né? E aí, o ataque básico, ele está acima da lista de prioridades do que os ataques violentos. Isso quer dizer o quê? Que se eu vier aqui e eu der um ataque violento e o cara der uma colisão, ele vai ter dado o golpe de prioridade. Viu? Ó, ele dá o golpe de prioridade. Então, você precisa saber quais ataques que se encaixam em cada uma dessas coisas pra que você tenha a prioridade na hora de empatar um ataque. Então, beleza. Por exemplo, ele mesmo usou o golpe básico, né? Então, já que ele usou o golpe básico, eu também vou usar o golpe básico, ó. E a gente vai... colidir, certo? E vocês viram que se eu uso o meu ataque violento, ele tem a prioridade, ó. Ele me dá o hit e eu fico desarmado. Então, você sempre tem que saber que a hora que você vai entrar numa briga, você tem que dar um ataque que vai ter prioridade em cima do ataque do cara, né? Pra aí você conseguir ir pra cima dele e finalizar aí. Certo? Então, isso aqui é bem legal. Ali, como vocês podem ver, então, tem o básico violento, o especial violento, o básico golpe e o especial golpe. E aí entra arma, poder e supremo que aí são as prioridades mesmo. Pra mostrar as prioridades pra vocês, deixa eu ir ali naquele canto. Ali é bem legal de treinar isso. Ali tem um pouquinho das caixas. E aqui, nesse modo, você tem isso aqui, né? Então, as curinhas pra você mostrar, as bebidas energéticas, as paradinhas que dão up, né? Então, isso aqui vai me dar um boost de força, por exemplo. Esse aqui é o boost de life e esse aqui é o boost de vigor. Certo? Mas o que eu vim aqui fazer mesmo é dar uma olhadinha nas habilidades. Então, por exemplo, eu vou pegar um soco eletrizante. Ele é lento, tem dano alto e é um bom ataque diário. Então, vamos pegar esse aqui. Eu vou jogar ele no meu Q. Certo? Então, a partir de agora, esse é meu Q. Além disso, vamos aqui nas caixinhas e vamos ver se eu acho algum item legal pra gente bater no cara. Certo? Pô, eu não dei um item. Ah, tá. Mas aqui tem os itens, ó. Aqui tem itens. Então, tem coisas que a gente pode levar pra briga. E aí, agora é o seguinte. Vocês lembram que o ataque básico, então, tá aqui na lista de prioridade, só que agora eu tenho uma arma e um poder. Ou seja, ambos os ataques agora que eu usar nesse robô aqui vão... Eu vou ter prioridade. Será que não é nesse robô que tá... É nesse robô que tá treinando? É nesse robô que eu tava treinando. Eu quero o tapinha dele. Ó. E eu tenho a prioridade. Além de ser muito mais forte, né? Então, agora, ó. Mesma coisa, ó. Só que eu tenho a prioridade, tá? A gente, além disso, tem também o arremesso da arma, né? Que dá bastante dano, que você pode pegar o cara e acertar ele à distância também, né? Então, esse é o tipo de coisa. E outro que eu tenho também é o poder, né? Então, vamos aqui, ó. Vamos deixar ele. E aí, eu tenho a prioridade do poder, certo? Então, ele é um jogo, mano, que quando você bate, você realmente tá se abrindo pra tomar um ataque do cara, né? Porém, quando você tem calma, né? Então, poucos ataques e tudo mais vão fazer isso. Você também tem alguns combos. Por exemplo, você pode dar dois desse e um ataque violento que você joga o cara pra trás. Esse cara tá tentando me bater, mas ele tá no paz. Ou você pode dar um ataque mais um e é isso aí. Outras alternativas também que você tem é, por exemplo, né? Você tem o botão do dash. Se você dá o dash e bate, ó. Você dá uma voadora de duas pernas no cara. Certo? E agora vem o modo supremo, né? Como vocês viram naquela partida, eu só usei o modo supremo pra levantar, mas o modo supremo também pode ser um super ataque, né? Então, você chega aqui na frente do cara, você dá o ataque supremo e é de alta prioridade e machuca bastante o inimigo. Só que ele zera a sua barra, né? Então, você meio que troca ter um revive por ter um super ataque, tá? E é isso aí que você faz no joguinho. Esse aqui é o menu básico. Se você for baixar pra jogar, eu recomendo que você venha nesse lugar aqui e dê uma treinada porque isso aqui ensina bastante do básico. As minhas primeiras partidas foram bem sofridas, eu ganhei uma e essa última eu fui meio mal, né? Mas uma parada que é bem legal também, deixa eu usar aqui o modo supremo e mostrar pra vocês que todos os ataques tem aí também algumas paradas. Então, por exemplo, se eu... Ai, eu errei. Mas se eu cair em cima dessa van aqui, a gente quica, tá ligado? A gente, tipo, volta pro ar, né? Deixa eu dar um grauzinho nesse cara aqui só pra... Ó, vocês podem ver conforme eu vou batendo nele, as minhas estrelas vão subindo, né? Mas tudo isso porque eu quero, na verdade, ativo... Ai... Pera aí, amigão. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, vem. Meu Deus, eu consigo agora. Ó. Olha isso. Irado, né? Irado. Então, assim... Então, de novo, é um jogo básico, querendo ou não, você tem, tipo, um, dois, três, quatro ataques, né? Mas esses quatro ataques tem cada um pelo menos umas três variedades, o que dá uma sequência de ataques bem legais. Todos os personagens são iguais, tá? Então, independente do corpo que você use, você tem os mesmos ataques. Mas a build que você faz de habilidades, itens e, né, e upgradezinhos que você faz muda o seu desempenho no jogo. E a gente termina assim mais um jogo apresentado pra vocês aí, o Rumbleverse. Eu que, por mais que o algoritmo do YouTube não ajude muito, eu gosto de sempre trazer alguns joguinhos diferentes, né, pra vocês. Eu acho que é sempre legal conhecer coisas novas, né? Eu devo jogar, devo fazer uma livezinha dele. Esses dias eu tô beneficiado no Cult of the Lamb, então deve ter um vídeo, inclusive, de Cult of the Lamb em breve aí, pra gente manter o fluxo de conteúdo. Mas é isso, mano. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me conta aí o que vocês acharam do jogo. Lançou hoje, é de graça. De graça tem infissão na testa, né? Fica ligeiro porque a compra de produtinhos no jogo acaba saindo só um pouquinho caro. Então, e eu acho um pouco desnecessário porque eu joguei algumas coisinhas, já ganhei itens, vai entrar a fase de batalha, então vale a pena dar uma seguradinha. Mas é um jogo com um visual bem legal, com uma proposta diferente, não sei. Não tá com cara de que vai bombar muito, não. Tá com cara de flop, mas por enquanto tá divertido, então. Como tá divertido, acho que vale a pena até testar logo, porque se de fato ele for um flop aí, você vai ter curtido o jogo aí enquanto ele tinha uma galera conhecendo e jogando. É porque é foda que esses jogos assim, rapidinhas, os caras vão ficar muito bons nele, tá ligado? E aí quando os caras ficam muito bons nele, já beiro e jogável, né? Isso é um saco. Mas até lá, vai dar pra brincar um pouquinho, fechou? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, deixa o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, é nóis, até a próxima e fui! Tchau!